Abertura Verso 8 e 9 Estejam alertas e fiquem vigiando Porque o inimigo de vocês, o diabo Anda por aí como um leão Que ruge, procurando alguém Para devorar Fiquem firmes na fé Enfrentem o diabo porque vocês sabem Que no mundo inteiro Os seus irmãos na fé Estão passando pelos mesmos sofrimentos Olha aí, de repente você está aí com vitimismo Reclamando da vida Porque você está sofrendo O mundo inteiro está passando por crise Para o sofrimento, os cristãos que foram Decapitados, perseguidos Então o que você está passando, eu deixo uma palavra para você A aprovação que você está passando Não é maior do que aquilo que você pode suportar Então o que você está passando, Deus está te dando Capacidade e providência Para você ficar de pé, perseverante Porque o leão da tribo de Judá Está com você Te protegendo e te guardando Deus abençoe sua vida Muito bem, vamos lá para perguntas e respostas Hoje é o papo do antenado na geral São as perguntas que você manda aqui para a gente A gente tenta matar no peito e responder aqui para você Tem pastores aqui abençoados Que vão me ajudar a responder as suas perguntas E para participar do programa de hoje Eu convido ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito Ele é escritor fundador Fundador do projeto Soma ou Somi Michael Balbino Bem-vindo ao antenado na geral Sempre é bom estar aqui Debatendo, conversando e aprendendo com os irmãos Liga para alguém, manda uma mensagem no zap Peça para nos acompanhar Porque vai ser bom demais Ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Em bairro Brasil, em Nova Iguaçu É professor de seminário palestrante Na área de famílias e de jovens Manassés Loyola Bem-vindo ao antenado na geral Valeu Pablo, obrigado Estamos aqui para ajudar Ser útil de alguma forma Responder as perguntas em resposta Das pessoas que vão nos assistir Ele também que é pastor Na Catedral das Assembleias de Deus de Madureira E é formado em teologia Pelo Instituto IP Chagas Freire Bem-vindo ao antenado na geral Obrigado Agradeço a Deus por essa rica oportunidade Sempre bom estar com os irmãos aqui Que Deus possa ter misericórdia na nossa vida E podemos responder as perguntas certas E é por causa das misericórdias É a causa de não sermos consumidos É que Deus nos dê sempre essa misericórdia Que Deus não seja consumido aqui Ele também que é pastor É bacharel em teologia Psicanalista, conferencista E membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares Sempre bom estar aqui Perguntas é muito interessante Cada pergunta Antigamente as perguntas eram mais simples Ah, crente pode beber? Pode tatuar? Agora não Que o senhor nos capacite Para que a gente não seja consumido aqui com as perguntas E se falar besteira aqui Depois vai no inbox de você Já era Já era Já era Vamos lá então para a primeira pergunta A gente está falando aqui sobre revelação Hum... Revelação Olha aí Revelação É forte, né? É forte, né? Eu acabei de falar um negócio desse Quando tem o dom da revelação Que a revelação é Uma espécie de premonição do futuro Aquilo que vai acontecer Mas e quando na macumba Na umbanda No espiritismo Acontece uma revelação de algo Que vai acontecendo no futuro E acaba acontecendo Como é que a gente pode discernir? É Deus? É o diabo? É... Se cumpriu é de Deus? Como é que a gente entende? A gente parte de um princípio bíblico A gente entende assim, né? Os biblicistas, né? Os crentes, né? Pé roxo A gente entende que toda revelação Ela precisa ter um apoio bíblico Nenhuma revelação vai ser maior do que a palavra de Deus E se ela se cumprir? Por exemplo Ah, malasé Semana que vem vai acontecer Uma porta que vai se abrir para você E você vai entrar por essa porta E se cumpriu Mas quem deu essa revelação Foi um incrédulo Um bruxo Um cigano Eu não acredito que essas pessoas Elas vão exercer sobre nós Uma autoridade de ponto A ponto de Deus não confrontar com essa pessoa Eu acho que nem chega até nós Eu acho que uma pessoa que é de Deus O diabo não toca E nem nesse aspecto Eu acho que os fiéis são protegidos por Deus De tal forma que Essas coisas não chegam até a gente E se chegar Deus vai nos dar capacidade de discernir Por exemplo O apóstolo Paulo estava em Filipos Ele e Silas Nunca tindo lá A primeira vez que foram lá Aparece uma menina Paulo nunca tinha visto aquela menina Aquela menina nunca tinha visto o Paulo E por muitos dias Muitos dias Aquela menina dizia Eis que vos anunciou o caminho São santos Homem de Deus Sacerdote do Altíssimo E aquilo gera em Paulo Um incômodo Só que ele não reage imediatamente O texto de Vale vai dizer Que depois de alguns dias Ele se volta para a menina E repreende o espírito que havia nela Você vê que Paulo é cauteloso Ele é cauteloso A ponto de ouvir o que ele ouvia Aquela série de elogios De propagação do seu ministério Mas ele não reage Aquilo que ele orou Que ele buscou a Deus Ele pediu a Deus Discernimento Que é um dom Que precisa haver em nós Se não tivermos dom nenhum Mas tiver o discernimento Eu acho que isso é fundamental Para a vida de qualquer crente Esse dom do discernimento Ele volta para a menina E repreende aquele espírito nela Paulo vai entender Pelo espírito de Deus Que aquilo ali era uma Era uma coisa Que não provinha de Deus E olha que ele é um elogio Era uma exaltação Que ele estava recebendo Nunca pisou ali Como é que ele me conhece Era uma verdade Era uma verdade Mas a fonte Era uma fonte O que é impura Eu acho também Que existem algumas Profecias sugestivas Por exemplo A pessoa fala uma coisa E aí a pessoa que ouviu Acredita tanto Que faz se cumprir Aquilo que foi dito Então ela acha Que aquilo que foi dito Para ela Foi uma profecia Mas ela fez se cumprir Aquilo Por exemplo Vai voltar A pessoa vai lá Atrás de uma revelação E diz Olha vou trazer em sete dias O teu fulano de tal Teu marido Teu noivo Teu namorado Aí a pessoa vai Dando um exemplo Vai lá e Pô já que eu fiz o trabalho E vai e liga para a pessoa Manda flor Manda não sei o que lá E volta Pô aí fulano de tal Falou que ia Voltar e voltou Mas na verdade Às vezes é sugestiva E a pessoa que recebeu Acredita tanto Que ela faz se cumprir Também tem É Vamos considerar a hipótese Desses tipos de revelamento Serem proferidos Para um ímpio Porque para crente Brincadeira né Seria Nem posso entrar Nesse mérito É Quando foi comentado Sobre a Bíblia Foi a questão do espírito De adivinhação Em nenhum momento Deus dá um dom De adivinhação Porque não tem propósito Nisso Entendeu E tem outras coisas também Que tem a projeção inconsciente Como você mesmo falou Da pessoa que está Querendo voltar E ela já começa A criar uma situação Até de forma inconsciente Para que se consiga aquilo E existe revelamentos Que são revelamentos naturais Por exemplo Olha só Você está desempregado Uma porta de emprego Vai abrir Um dia vai abrir Um chute Um chute que acerta Entendeu Você cuidado Senão você vai ser assaltado Você mora no Rio de Janeiro Meu irmão Existe uma grande chance De isso acontecer Então existem as coisas Que são naturais Vão acontecer Porque são propensas A isso Você está desempregado Meu irmão Uma porta de emprego Vai se abrir Isso não é a profecia É um fato Que vai acabar acontecendo É meio que óbvio Entendeu Agora Sobre as revelações Para os cristãos Para os que são Da nossa comunidade da fé Primeira pauta É na Bíblia Qual o propósito nisso Porque meu irmão Você fala assim Olha só Eu tenho uma revelação Para você De algo vindouro Eu nem quero saber Porque vai acontecer mesmo Vamos preparar Para que Se Deus é o que eu conheço Deus Deus é o Deus de hoje De amanhã E dos séculos dos séculos Então nada que eu fizer Vai fazer mudar O que Deus já determinou Ou será que eu tenho Poder acima de Deus Tenho? Não Então Agora se existe algo preventivo Olha só E uma vez aconteceu isso Uma revelação veio a mim E foi num momento Muito crítico E eu estava Assim Sabe aquele dom da paciência Zero Quando ele falou assim Irmão Eu tenho uma revelação Para te dar Eu falei Caramba Eu vou ter que escutar Me chamou de irmão E aí Com riqueza de detalhes Com detalhes sutis Que é relacionamento meu Com Deus Aí você vê Que vem de Deus Entendeu Porque não fugiu O princípio bíblico Não fugiu O princípio das escrituras Por isso Por ser bíblico Com detalhes Com detalhes e com a sutileza De que Deus dá Entendeu O homem O homem que tinha o dom Que se revelou a mim Ele não se engrandeceu por isso Ao contrário Cheio de humildade Espírito de servo Coisa guardada Para ele Entendeu Você percebe nisso Nesses detalhes Uma perguntinha aqui Uma outra A Bíblia fala sobre apostasia Vejo que a apostasia Vem dos líderes Para os liderados Ou seja Dos pastores Para o rebanho Pois o certo seria O povo ler a Bíblia E meditar nela Por favor Esclareça O povo de Deus Obrigado aí Pela pergunta Que Deus te abençoe E continue enviando perguntinhas Mais uma Como é que a gente pode Ensinar Responder A Bíblia fala sobre apostasia E vejo que A apostasia vem dos líderes Para os liderados É isso mesmo? Nem sempre Porque seria generalizar Falar que todos os líderes Estão apostatados da fé Eu acho que seria Não seria O cristão pode ser aposto Isso Não necessariamente O cara precisa ser pastor Todo membro é um ministro Todo membro não é E de pregar o evangelho Toda criatura Todo membro é um ministro Todo pai de família Só se adora dentro da sua casa Exatamente Então assim Eu acho que a apostasia Dá-se a questão Da falta de amor Do pecado A apostasia é rebelião Contra Deus Isso sim É você parar Não querer mais avançar A apostasia começa exatamente Com a ausência de amor Eu acho que a pessoa Começa a viver Dentro de um mundo Uma atmosfera Onde o amor já não reina mais É o que Jesus diz lá Por se multiplicar a iniquidade O aumento do pecado Não existe um confronto Não existe um combate Não existe Uma luta Para que esse amor Realmente Ele reine ali Começa a haver apostasia Descrédito A pessoa prega Não ouça mais O que ela está falando Já não entra mais em mim Enfim E a Bíblia vai dizer também Que um dos sinais Da volta de Cristo É a apostasia E o homem da iniquidade Exatamente Que é exatamente Será que a gente está chegando Para esse caminho Pastor Chagas O que a gente está vendo aí No mundo Será que esse sinal Da apostasia Porque existem os apostas Individuais Invisíveis Da igreja São as pessoas Que não estão Na instituição Mas que apostataram Da fé Mas será que a instituição Vai viver Essa apostasia Mundial É um sinal Da volta de Cristo Será que a gente pode Interpretar assim Eu acredito Pastoras Que a apostasia Ela vem Através da rebelião Exemplo Nós temos hoje No Brasil Algumas convenções Que são Convenções Que Que Tem respaldo Que tem história Então eu acho Que não tem necessidade Vamos dizer assim De um De um pastor Ele se rebeliar Abrir uma igreja Para ele Entendeu E daqui a pouco Ele pegar um pouco Da sua Da história Da sua igreja Aí pega um pouco Da história Da igreja Do pastor Manassés Pega outro Sei lá Outro pouco Da história Da igreja Do pastor Rafael E ele deduz Na cabeça dele Que ele tem que fazer Ali uma ata Para a igreja dele E faz um montão De abobrinha ali Aluga um salão E daqui a pouco Ele fala Que formou a igreja Que Jesus nunca vai voltar Que Jesus está voltando Que Jesus Só vai voltar daqui A dois mil anos E ele cria lá Um nome específico Lá para a igreja dele Então eu acho Que Que é através Dessa rebelião Que vem a Porta Z Sabe o que eu vejo também Diga, diga E eles E eles começam A ficar Numa situação Aonde Que nem o nosso pastor Banassés Falou o que Eles ficam desacreditados Eles não conseguem Eles não conseguem Ter uma 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 visão Do reino de Deus Aí é onde surgem Os falsos profetas Na minha visão Sabe o que eu vejo também Que Uma das Grandes apostasias Que tem acontecido Na vida de muita gente É que Não necessariamente O diabo quer que o cara Saia da igreja Que o cara Deixa de ser crente Que o cara Deixa de frequentar Os cultos Mas ele vira Apóstata Dentro da comunidade Dentro da igreja Ele é um falso cristão E começa a Controlar Com os ensinamentos É Ele começa A surgir Com heresias Com Erros doutrinários Pesados Que comprometem Até foi Aconteceu Isso lá na igreja Uma vez Chegou um evangelista Lá E ele era Professor da escola Dominical De repente Ele começou A ensinar Que Jesus Não era Deus E aí Estava lá Cristão Evangelista Com cargo Frequentador Professor De repente Do nada E vieram Me questionar Vem cá O evangelista Falando e tal Diz que Jesus Veio atender Um legado Porque sendo Deus Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Então ele deixou De ser Deus Na glória E veio atender Um legado É muito especial É importante É fundamental Mas ele não era Deus E aí Você vê Não necessariamente Às vezes O apóstolo Ele sai da igreja Já estou rebelado Com a igreja Com a bíblia Com Deus E com a religião Mas às vezes Dentro Eu acho que Esses são os piores O Judas Batizado O Judas Batizado Que é o forte Tem um conselho De Paulo Novamente A Timóteo Porque eu acho Que o nosso Grande exemplo Referência ao bíblico Acerca de Liderança Ministerial Apóstolo Paulo Ele é um exemplo Muito forte Na bíblia E tendo como um liderado O próprio Timóteo Um filho na fé dele Que ele fala sobre isso Ele diz um texto assim Tem cuidado De ti mesmo Eu acho que o apóstolo A apostasia Começa exatamente Dentro da pessoa E Paulo vai dizer Cuide de você E dá doutrina Porque você fazendo isso Vai salvar você E a todos Quanto te ouve Então existe uma responsabilidade Nossa Que nós somos líderes Pastores Ministros Pregadores Cantores Seja o que for De cuidar da nossa vida Como? Uma devocional Constante Não é achar que as experiências Do campo missionário Da obra de Deus Já te gerou Já te trouxe realmente Condições de viver Uma vida cristã Sem aprofundar cada vez mais Sem buscar Tem pessoas Que são técnicos Você vê que a pessoa Não ora mais Não jejua mais Não tem devocionais Ele vive um ativismo Ministerial Que rouba dele Essa devocência De Deus Ou seja A pessoa vai viver Uma vida Assim Tão envolvido Com a obra de Deus Que ele esquece Da vida dele Com Deus em si Ele vive com Deus Sem Deus Ele vive para servir As pessoas Mas não se serve A si mesmo Não cuida da sua vida Aí deram o que? Como vem uma onda De apostasia É um abraço Carrega mesmo Leva Maravilha Vamos para um break Esse bloco Foi para a conta Tem dez perguntinhas Aqui para responder Espero que a sua Esteja aqui No meu bloquinho Viu? Não sai daí Que a antenada Volta já Já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do antenados Na geral Falando sobre perguntas E respostas Espero que a sua Esteja aqui Comigo também Quero responder Lembrando que você Pode participar Você que nunca enviou Ou ainda não enviou Anota o telefone Que está aí debaixo Da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Manda para mim Um tema Que eu quero tratar Aqui no antenados Na geral Lembrando que temos Um canal no youtube Você pode ver Rever Esse programa E outros mais Aí com temas Dos mais variados Inclusive Tem uma página No facebook Instagram Twitter Visita lá no face Compartilha Dá um joinha Visita lá Tem os melhores momentos Para você ver Participar E ser edificado E abençoado Que Deus te abençoe Viu Sempre quando chegamos aqui Nós oramos pela sua vida Eu oro desde casa Pedindo que Deus Preserve a sua fé Que assim seja Sobre a sua vida Que você seja sal e luz Aonde você pisar A planta dos teus pés Recebe aí Essa palavra Em nome de Jesus Vamos lá pastores Uma perguntinha Gostaria de saber Mais Sobre os sinais Do fim dos tempos Quais são os sinais Sinais do fim dos tempos Pastor Rafael Eu acho que Para saber sobre os sinais Dos fins dos tempos Deveriam abrir a Bíblia Ler sobre ela Por exemplo A apostasia É uma consequência natural E bíblica Do que está acontecendo Do que vai acontecer É um ato contínuo E crescente Os sinais estão à sua volta Eu acredito que a única coisa Que ainda está faltando Para Jesus voltar É o ir de se cumprir A toda criatura Ouvir de Jesus De Deus E aí sim A única coisa Que está faltando Sim Eu creio que todos os sinais Nós que estudamos Um pouco a Bíblia Sabemos que já Já aconteceram Todos 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 Então está esperando Jesus um dia Virem regratar a igreja A grande tribulação A grande tribulação Ainda vai É Eu creio Eu creio assim Tem aquelas duas Tem a tribulação E a grande tribulação Oé que já respondeu Já respondeu muita coisa Eu creio A questão Que a grande tribulação Vai acontecer Depois da vinda De Cristo É o que eu acredito A primeira vinda Então é isso aí Perfeito Então Todos os rumores de guerra Todos a gente tem rumores de guerra aí Contínuo Pai contra filho Filho contra pai As nações Se degladiando entre si O anticristo O que é o anticristo Seria uma pessoa Um sistema Como é que a gente pode entender Porque o anticristo também é um sinal Sim, mas eu creio que seja uma pessoa A Bíblia fala que é o homem O homem do pecado O inico A Bíblia fala O homem Então é uma pessoa É uma pessoa A gente não sabe Não existe diversas vertentes De onde seria Como viria Se seria de Israel Se seria de outra nação Se seria gentil Enfim Então não existe uma afirmação contundente Que possa dizer Ele se materializa Ele se manifesta através de uma pessoa Será uma pessoa Interessante o que o Daniel vai dizer Estão dizendo que é o parceiro do Trump Ele já se levantou Que está fazendo paz entre eles Uma das características do anticristo Dessa pessoa do anticristo É a sua capacidade de persuasão Ele vai ser uma pessoa Muito bem informada Uma pessoa com uma capacidade De argumentar De argumentar De falar De comunicar E as pessoas vão atentar para isso A sua persuasão vai ser fundamental Eu acho que a gente tem que ter um programa mesmo Porque a questão aqui É escatológica É escatológica Tem muitas linhas teológicas Mas o básico O básico é esse Que tem os sinais E já aconteceram Estão se cumprindo todos eles Que estão aí Se manifestando Todos os dias Os sinais se revelam Todos os dias Que você acorda Você olha para o céu Você vê coisas acontecendo Que apontam para a volta de Jesus Para a vinda de Jesus Um dos grandes sinais Que não pode se ignorar É exatamente A figueira Que é Israel Olhar para a figueira Olhar para aquela árvore Quando seus ramos Voltarem a florescer Saber que o tempo está próximo Então eu acho que Que o grande marco Um dos sinais Que a gente deve atentar É para a própria nação de Israel Jesus disse isso Olhar e para a figueira Ele não disse o dia Não disse E nem podia fazer isso também Mas ele mandou a gente Olhar para Israel Observar a nação de Israel Se inteirar Tem pessoas que não sabem Nem o que é Israel Como é Israel Tem que olhar É por isso que eu recomendei Não foi de forma Ler a Bíblia Porque ela é toda completa Ela responde por si própria Entendeu Uma pergunta Para o pastor Chagas E uma outra Que são dez perguntas Se a gente não pular Vai ficar difícil aqui Mas vamos lá Que essa aqui Eu acho que é interessante Olha essa dúvida aqui Pastor Chagas Pastor Pode aceitar O pastor pode aceitar Oferta de dinheiro Que o ofertante ganhou Em jogos Sabendo de onde O dinheiro vem Olha aí Se a tua ovelha Lá na tua igreja Jogou na Mega Sena Oh meu Deus E aí Esse dízimo De cinco milhões de reais E você está precisando Para poder reformar A tua igreja Pastor Chagas Você diz Meu filho Não aceita isso não Ou você Glória a Deus Por isso Pastor Pablo Porque geralmente O pastor pede Para não jogar Não joga não Meu filho Isso não é de Deus Não Mas se o cara Jogou Ganhou E quer dar o dízimo Na igreja Pastor Pablo Olha aí O Maicon recebe Não O Maicon recebe Se arrependeu Tem que abrir mão de tudo Você escolheu Pastor Chagas O pastor Chagas Nessa fogueira Eu estou sendo em prova O traficante O traficante está lá Roubou Matou Traficou Está com milhões E aí quer fazer um evento gospel Uma doação Irmãos Eu Eu como pastor Eu sou contra Qualquer Dinheiro inlícito Que venha para Para a igreja Que eu esteja dirigindo Eu não concordo Se você foi lá Jogou na loteria Ganhou 500 milhões de reais Ah pastor Eu quero tirar o meu dízimo Irmãos Eu Eu não sou de acordo Eu não receberia Não receberia Se a pessoa quiser até fazer Algum trabalho na igreja Quiser Quiser fazer um trabalho social Sei lá Quiser fazer um investimento Por conta dele Tudo bem Mas eu receber comodismo Eu não vou receber Eu não vou receber É O jogo Mas o jogo é listo Assim Digo O jogo pela lei Da lei A loteria está lá É ilícito É ou não O que seria ilícito O que é o ilícito do jogo Vamos entender Vamos entender a questão Da raiz do dízimo Uma das raízes do dízimo Nós encontramos ali É a premissa do suor do rosto Abraão deu o dízimo O senhor de tudo aquilo que ele tinha Pagou a Melquisedeque Como forma O próprio Deus Mas tem um texto Que pra mim É interessante Realmente Pra confrontar Com esse pensamento De que se Um dinheiro Vindo de forma De um jogo De um ganho Que não seja através De um trabalho Legal Legítimo Honrado Você possa dar o dízimo Jacó vai falar sempre A Deus Se eu for E voltar Tudo aquilo Que Que tu me deres Que tu me deres Eu te darei o dízimo Ou seja Eu acho que o dízimo Nada mais é Do que Uma devolução Daquilo que Deus te deu Eu acho que um ganho A forma de jogo Lançar sorte Sorte Não foi Deus Que te deu Sabe Eu acho que o dízimo É santo Vem de Deus Pra tua vida E vai de você Pra Deus Eu acho que tem que ter Essa ponte Essa via de mão dupla É Deus pra você De você pra Deus Pensa na questão Da licitude do jogo De ele ser lícito Na esfera Cível Né Agora pensa também Num trabalhador Que trabalha Numa cervejaria Aos olhos de Deus Ambos são lícitos Mas Tabacaria Mas ele Ele Pastor Rafael Exatamente É maldito o negócio Ou não é maldito Não Creio que não Porque é um trabalho Que Deus proveu Entendeu Eu não tô querendo falar Que eu vou aceitar Ou não Não vou entrar nesse mérito Graças a Deus Você passou essa bola Pra pastor Eu entendo Eu tô levantando uma bola Pra gente poder pensar nisso Pastor Porque também tem coisas Que são Agora Eu particularmente Não julgaria interessante Botar esse peso No pastor Meu irmão Você quer ofertar Tem lá Tem lá Você vai lá e faz Pega seu envelope Vai lá e faz Porque nem tudo Também que tá vindo A mão do homem Pensa que é lícito Aliás Também tem gente Que pensa que dando dízimo Vai tornar o seu dinheiro santo Ilícito E não é Não é Vem maldição nessa história Vem maldição nesse negócio A colocação do pastor Pablo E a do pastor Rafael Eu entendo o seguinte Pastor O dinheiro O dinheiro de um jogo A Bíblia Ela é contra Tudo aquilo que vem De jogo de azar Entendeu Eu entendo isso como um jogo de azar Entendeu Você tá lançando sorte Então a Bíblia é contra isso aí Se a Bíblia é contra Eu sou contra Eu como pastor Eu não receberia Não receberia É vento É vento Dentro de uma comunidade Eu também Não aceito O dinheiro do tráfico Eu acho que isso vai tirar Minha moral Como pastor Vai tirar minha moral Pra mim poder pregar É É Pro chefe daquela favela Qualquer um deles Que faça parte do grupo deles lá Vai tirar minha moral Como pastor Pra poder eu pregar pra eles Então qualquer dinheiro Que viesse do tráfico Eu não aceito Eu não aceito Certo Eu Agradeço Agradeço O chefe da favela Dava um abraço nele Tudo Mas eu não queria esse dinheiro Não queria esse dinheiro Pra mim Pra mim A sua consciência A minha consciência Ela pesa A sua paz Eu acredito que Deus criou o céu e a terra E ele é o dom do ouro da prata Pode estar na mão errada ou não Pastor Não aceita E Deus vai prover As vias Pra você poder ser abençoado De crescer mistério Vou dar na outra igreja Vai lá E que sobe Pastor Manassés Quantas pessoas perderam pra ele ganhar Pastor Manassés Então tem essa questão também Quantas pessoas perderam Também não aceitaria Gastou dinheiro Isso aí vai dizer Isso aí vai dizer Não gastar o seu dinheiro Naquilo que não é pão Tem uma série de textos da Bíblia Que desaprovam Realmente essa prática É Que na verdade Vigilumbra Megacena Dá a virar 200 Resolve a minha vida Quanto você vai investir Pra concorrer com tantas pessoas Você vai gastar um dinheiro forte Pode tirar um dinheiro Da tua família De um alimento De qualquer coisa Da própria igreja A pessoa deixa de ofertar Deixa de dizimar Pra poder fazer aquele jogo ali De 100 talões O problema do jogo É o vício É o dinheiro fácil O pastor sabendo Ou não sabendo A origem do dinheiro Vou dar o dízimo Calma aí 5 milhões de dízimo Uau Pastor Calma aí 5 milhões Um cheque 5 milhões Calma aí Dá esse dinheiro aqui Acho que o pastor Ele precisa entender isso Entendeu Pode ser de uma herança Que o camarada teve Ele quer santificar E a visão dele bíblica Seria essa Agora Tem pessoas que dão Dízimo de coisa muito alta Tem gente que dá um dízimo A vera Porque recebeu alguma herança Não estou falando desse cenário Mas é que chama atenção Chama né Pastor Rafael Eu não entendo também Vamos dizer assim A pessoa trabalha Numa fábrica de cerveja Eu não entendo Que o dinheiro Daquele trabalhador Seja maldito Eu também não Eu só levantei a bola Pra poder bater um papo Aqui sobre isso Eu não acredito Que o dinheiro dele Seja digno Eu acho que é um trabalho digno E é do suor Ele está ganhando Aquele dinheiro com o suor Até porque Ele pode Trabalhar ali Em outro setor Escritório na faxina Há uma diferença muito grande Não seria saudável Se ele fosse degustador Há uma diferença muito grande Daquele Há uma diferença muito grande Do trabalhador Há uma diferença muito grande Do trabalhador Que trabalha Numa fábrica de cerveja Pra aquele que Vai com seus próprios pés Lá numa lotérica Jogar Entendeu? Há uma diferença Ele ali Ele está tentando Jogar a sorte E o camarada Que acorda Quatro horas da manhã Sei lá Qualquer hora Que seja da noite E vai lá Pra fábrica trabalhar Ele está arrumando O seu dinheiro com o suor Então há uma diferença imensa Há uma diferença imensa Eu vejo Também não aceitaria Lá na igreja Eu já estive muito perto Não foi parecido com Não foi Questão de mega cena Mas foi também De prêmios Se vocês me perguntaram Eu falei Que não achava Correto É Causa A dor no coração Vai falar com o pastor Não irmão A gente não quer Mas Não é Ele luta Porque pela dificuldade Que existe hoje no Brasil Seria obviamente algo É Muito bom E tem pastor Que pode De repente Nem que sai Isso como até A benção de Deus Deus mandou Enviou Enviou um jogador Não é né Pastor Maracés Só fazendo uma colocação aqui Pra não deixar dúvida Para os nossos ouvintes O que acontece Eu recebi um dízimo Na igreja Que eu dirigi aqui no recreio Como é que vê esse dízimo Eu fiz uma campanha Na igreja E E falei que durante Os sete dias de campanha Deus iria abençoar Os membros da igreja E teve um membro Que foi lá no Guanabara E Preencheu aquele cupom Então Pus irmão ver Para não deixar dúvida Para os nossos Nossos ouvintes É uma diferença Ele foi lá Jogou Não ele não jogou Eu não entendo Isso nem como jogo Foi um sorteio Foi um sorteio Ele fez as compras Ele fez as compras Ganhou o cupom Só para poder abrir a mente Dos nossos ouvintes Não é Boa colocação Boa colocação do irmão Foi um sorteio Ele foi lá Fez as compras Preencheu aquele cuponzinho Colocou lá na urna E Ele foi sorteado Com 200 mil reais Em barra de ouro Glória Entendeu Aí ele me ligou Pastor Pastor Eu posso Pastor Eu fui sorteado No Guanabara Com 200 mil reais Em barra de ouro Pastor Eu estou muito alegre Hoje é o quinto dia da campanha Mas eu estou preocupado Pode ser um trote Irmão Vai lá no Guanabara Em nome de Jesus Agora 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 Vai lá em nome de Jesus E confirma lá E depois me liga Porque irmão A gente está fazendo uma campanha Estamos em prol daquilo ali Deus tem que abençoar De alguma forma Que seja honesto E isso é uma forma honesta Ele foi lá Ele foi lá no Guanabara Guanabara de Bangu Ele foi lá no Guanabara de Bangu Chegou lá Pastor Meu Deus Pastor é verdade É verdade Pastor eu ganhei 200 mil reais Em barra de ouro Eu disse amém Não esqueça Do teu compromisso com Deus Não esqueça do teu compromisso com Deus Então ele foi lá E eu disse Por conta própria Ainda queria dar uma oferta especial Então irmão Eu recebi Eu recebi o dízimo dele Para o tesoureiro da minha igreja Receber o dízimo dele Com muito amor E a oferta também Deu um levante E ele E ele E ele está abençoado E foi uma bênção Então há uma diferença Há uma diferença Deu pastor Manoel Só um minutinho Há uma diferença Para nós ouvintes Há uma diferença De jogo de azar Para um sorteio Porque as vezes as pessoas Ficam perguntando A gente faz um sorteio na igreja Irmão Pô está igual loteria Estão fazendo aqui também Negócio A igreja agora virou loteria Não irmão Loteria É jogo de azar Loteria é jogo de azar A igreja A gente faz na igreja A gente faz Colocação do nosso irmão Sorteio Sorteio Isso aí Vem colocado O meu pai Foi sorteado Depois de evangélico Já Minha pai também é de madureira São de madureira De sorteio Então ele vai para o céu Está salvo Meu pai é pastor Meu pai é pastor de madureira Ele foi sorteado E ganhou 40 mil reais Olha aí Madureira é isso aí Madureira é isso aí Madureira é isso aí É a nação É mesmo Eu vou me mudar para madureira Eu conheço um outro pastor de madureira Eu conheço um outro pastor de madureira Que no sorteio Ganhou 500 mil reais O graciliano Ganhou 500 mil reais Isso Passou o Pablo Eu queria uma coisa interessante Eu queria uma coisa interessante Eu queria uma coisa interessante Quando Judas ganhou aquele dinheiro Da traição Fugiu um pouco aqui A temática aqui do dízimo Judas ganhou um dinheiro Um dinheiro por ter traído Jesus Certo Aí viu que o plano dele Foi por logo abaixo Mas o que ele vai fazer Ele vai pegar aquele dinheiro ali E vai levar para os apóstolos Ou seja Eu vou tentar recompensar Ou compensar a besteira que eu fiz Eu vou dar Não seja esse dinheiro Para tomar Justificar o erro Tentou justificar o erro Tentou justificar Entregando o dinheiro para a igreja Calma aí Esse dinheiro não Esse dinheiro A fonte desse dinheiro aí O que é que é traído Exatamente Sabe Foi traição aquilo ali Então quando eu jogo Eu estou traindo O meu Deus Que me prometeu Ser o meu supridor Eu estou dizendo que Deus Não é capaz de fazer por mim O que o jogo pode fazer Cortar caminho Cortar caminho Atalha Exatamente Maravilha Então esse aqui foi o bloco Que já foi para conta O papo muito edificante Como sempre Vamos para o break Um rápido intervalo Não sai daí Que Antenados volta Já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco De perguntas e respostas Do Antenados na geral Obrigado por você Que envia a pergunta Para a gente aqui Um beijo grande Para você É muito importante A sua participação Você aquece o programa Quando você manda perguntas E sugere temas Vamos lá Ainda baseado Na pergunta do sorteio Falamos que a sorte Não é Não é algo bom Para o cristão E agora sim Quando os sorteios Acontecem dentro da igreja As rifas Que também Não deixa de ser um sorteio Não deixa de ser Um jogo de sorte Você tem ali Uma máquina de lavar E você vende As rifas na igreja Um micro-ondas Um carro E começa a fazer Tirar as rifas da igreja Cada um dá Sua colaboração E quando acontece A rifa dentro da igreja O sorteio dentro da igreja E aí, pastores? Então Eu acredito no seguinte Deus leva muito em conta A questão da motivação O cara que joga Na Mega Sena A motivação dele É ficar milionário Ou não É Não Mas para que? Se ele não quer ser milionário Por que ele joga? Mas a motivação é a mesma Do que uma máquina de lavar Tipo, eu quero ganhar A motivação é ganhar Por exemplo Por exemplo Eu vou falar da minha igreja A gente faz isso lá na igreja Mas é ruim ficar milionário? Não, muito bom Mas a questão É da ganância Por exemplo Lá na minha igreja A gente faz Eu quero ficar milionário Para dar aos pobres Para ajudar O necessário Sim Ah, né? Sim, sim Deixa eu falar Deixa eu falar Para o senhor Lá na igreja A gente faz o sorteio Desse daí Ó, irmão Nós vamos ter que Vai ter o passeio Tem duas irmãs Que não podem Fazer Pagar o passeio Nós vamos fazer o seguinte Fizemos uma cesta aqui De chocolate É dois reais o número E os irmãos vão comprar Vão ajudar E depois nós vamos sortear Eu já não vejo um problema Porque qual é a motivação? Ajudar alguém A motivação é comprar Um ar-condicionado Para a igreja A motivação é comprar Uma cadeira Quando a motivação Eu acredito que seja Para crescimento Da obra de Deus Eu não vejo nenhum tipo De problema Porque a conotação Já não é mais um jogo De sorte A questão é Levantar fundos Para fazer uma obra Agora A questão na Mega Sena Eu já vejo totalmente diferente Então a gente pode Por exemplo Se tu ganhar na Mega Sena Tu vai usar Para a glória de Deus Sim Então vamos todo mundo Para a bateria agora Porque a nossa motivação Está positiva Se você ganhar Os milhões da Mega Sena O que você vai fazer Com esse dinheiro? Pastor Eu não vou ganhar nunca Eu nunca vou jogar Eu nunca vou jogar Não Isso aqui é uma hipótese É uma hipótese Eu não vou ganhar nunca É loucubração mental É uma hipótese Porque eu não vou jogar Eu não vou jogar E eu vejo uma diferença Muito grande Eu vejo uma diferença Muito grande Na rifa Dentro de uma igreja Para Mega Sena Qualquer jogo Que seja da loteria Eu não sei O problema é o princípio Não é o Quer ver uma coisa Qual é o princípio? Qual é o princípio? Quer ver uma coisa Quer ver só A igreja lançou sortes Para escolher Quanto, Matias Como é que isso se deu? Será que o Espírito de Deus Não tinha uma voz ativa E presente Para dizer qual seria? Havia dois homens lá Quem é? Poxa, a igreja está Num momento de ascensão A intimidade está bem Está bem forte ali Será que eles não poderiam orar? Senhor, quem é? Quem vai ocupar esse lugar? Entendeu? Você vê que o Espírito de Deus Não fala Falou para escolher Paulo E se vai lá Mas aquilo ali Foi a igreja que resolveu Eu acho que a igreja Tem essa autoridade De determinar Até que ponto Uma coisa É útil E glorifica o nome do Senhor Quando não é Eu acho que os ministros Os pastores Têm que ter Essa leitura Muito correta da coisa Foi o que ele falou Motivação Qual é a motivação? O que que Cooperar com um sorteio Porque eu não gosto Para uma rifa dentro da igreja Para fazer meu sorteio Enfim Dois reais Ninguém fica mais pobre Mais rico Não tirou dinheiro Não tirou dinheiro de outro propósito Não tirou Qual é o propósito? Vamos comprar arco Para a salinha das crianças A gente vai fazer um sorteio aqui Para colocar uma lá Eu acho bacana isso Todo mundo interagindo O propósito da igreja é outro Às vezes a gente come um salgadinho ruim Mas é para ajudar a igreja E cara Entendeu? Caro Caro Mas você acha que o bem é maior E assim Para a gente pular para outra pergunta Tem muita coisa ainda para rolar aqui hoje Mas o problema do sorteio O problema do sorteio Não é o sorteio em si Acho que é o que está por trás dele Que é o vício Dinheiro fácil A ganância Provavelmente o cara vai ganhar aquilo Não vai saber administrar tão bem Quanto se ele conquistasse com o suor do rosto Acho que os princípios na verdade O problema do sorteio está por trás do sorteio Não do sorteio em si Vamos lá para mais uma perguntinha aqui Vamos lá Pastores Pastores Mas olha aí De novo o dízimo O povo está com problema com o dízimo Olha aí Cuidado com a variaz, irmão Como podemos dar o dízimo Sabendo que nossa liderança Usam para outras coisas Tem cinco minutinhos aqui Uma pessoa responde Depois eu vou fazer outra pergunta Bom, olha só Você está dando o dízimo para a liderança Ou está devolvendo aquilo que é de Deus O ponto é esse Você não está entregando para os outros Você é o contador da igreja? Você é o administrador das outras pessoas Que está gerindo as finanças Você é o gestor do negócio? Isso é um negócio, por exemplo? Você está devolvendo Seguindo um mandamento bíblico Um princípio bíblico Daquilo que é dele E para ele, meu irmão Uma vez eu peguei um caminhão E junto com uma pastora Eu fui ajudar um ambiente Que eu não vou citar muitos novos Eu peguei um caminhão E consegui muita cesta básica Mas muita coisa Isso tem aí quase dez anos E levei para uma igreja Perto dessa comunidade Botei lá Quando eu botei as cestas básicas Eu vi Que o cidadão lá Estava distribuindo santinhos Que ele estava se candidatando Na política E que ele estava trocando A cesta básica Por aquilo Aí eu voltei Eu fiquei calado Pensando Gente, que desejo profundo E verdadeiro Um MMA nele Um boxe De educá-lo De educá-lo Eu fiquei quieto Fui embora Fui com motores do caminhão Aí a pastora ligou Eu falei Foi entregue Foi, foi bênção E ela já estava sentindo isso Ela falou O que você achou? Aí eu falei Do curso Eu falei Olha, eu vi isso Estou muito triste Porque tem tanta gente Necessitada ali E eu acho que está acontecendo Isso, isso, isso Olha, que pena, né? Graças a Deus Nós fazemos para Deus Não fazemos para Ele Mas a gente vai arrumar Um outro jeito De abençoar aquele pessoal lá Para que você faz, meu irmão? Para que você entrega o dízimo? Para Deus ou para os homens? Se é para os homens Ele tem que te dar Um relatório de prestação de contas, né? Já que você é a chefia dele Não é isso? Muito boa Muito boa colocação Pastor Manassés O que a igreja deve fazer Em relação ao islamismo? Que tem chegado com força e pressa Será que a igreja está preocupada Em evangelizar esse povo? Ou vamos perder para eles? Porque está tendo um pavor Um terrorismo teológico Sei lá O povo está apavorado Porque os islãs Os muçulmanos estão entrando no Brasil Só que se a montanha não vai amar o mesmo A montanha vai à montanha A gente ora tanto para missionários Irem para lá Os caras estão vindo para cá Eu vejo isso como uma grande oportunidade Uma porta aberta Porque do Senhor vem a salvação Eu não posso ficar Me sentindo acoado Ameaçado É um grupo religioso Que está invadindo o meu país O meu espaço Mais força que Deus Exatamente Eu queria falar As portas do inferno Não prevalecerão Enquanto a igreja É o momento da igreja Se levantar Se unir Se fortalecer E cair para dentro mesmo Evangelizar Pregar a palavra É claro Tem muita gente incapaz Porque tem muito crente nominal Crente de nome Mas sem essência cristã Os caras vieram pesado mesmo Mas qual a finalidade deles? Qual o propósito da vinda deles aqui? Pode ser uma Mas Deus pode mudar esse propósito Deus é Deus Deus é soberano Deus é grande Eu acho que a igreja tem que aproveitar essa oportunidade E cair para dentro mesmo Evangelizar Orar É mais fácil até para evangelizar Imagina você ir para lá Na Síria para evangelizar Primeiro que não entra Não entra assim Agora os caras estão vindo para cá Se entrar não sai Se entrar não sai Aqui tu pode parar ele na rua Jesus te ama Fala inglês Aqui não vão te prender Aqui não vão te prender Não vão te enforcar Não vão te decapitar Não pode acontecer De explodir Me mandaram um vídeo Eu acho que O povo que está tão apavorado Me mandaram um vídeo para mim Que eles chegaram aí Com aquela roupa Aí entrou no ônibus O muçulmano Meu irmão negro Saiu pela janela Correndo Isso acontece na igreja O cara nem foi Ele explodia Pessoal Pessoal pode evangelizar Não tem problema O máximo que vai acontecer É o máximo que vai acontecer Ele se explodia Sabe o que eu acho Que Deus usa quem quer Na hora que quer Da maneira que ele quer Da forma que ele quer Entendeu E a igreja é perseguida A igreja cristã É uma igreja perseguida Vamos lembrar Da reforma Lutero foi bem sucedido Naquilo que ele se propôs A fazer Não Ele foi bem sucedido Naquilo que Deus Propôs ele a fazer Porque ele teve Apoio político A reforma só veio Também graças ao apoio político Segundo a fragilidade Do Vaticano Agora onde é que estava O exército do Papal Eles estavam protegendo As fronteiras Porque o islamismo Estava ameaçando entrar Deus usou até ele Para a reforma acontecer E Deus vai usar eles Para talvez Acontecer um avivamento Nas igrejas Maravilha Uma perguntinha aqui Porque só tem um minutinho Vamos lá Pastor Chagas Essa já foi Vamos lá Aqui ó Meu pastor costuma É porque ele está querendo Que a igreja tenha talento Que a igreja tenha Uma boa palavra Que a igreja tenha Uma boa Umas pessoas Que possam cantar Um bom hino Entendeu Ele quer um bom alimento Para a igreja dele E talvez Ele olhe Para algum dos membros Não é que ele ache Eles incapacitados As vezes É que os membros Não querem se esforçar Não querem fazer Um curso de teologia Não quer Não quer estudar Um pouco mais E se preparar Se preparar Para ajudar o pastor Então eu acho que ela Em vez dela sair da igreja Eu não sei Qual é O grau de teologia Que ela tem Eu não sei Qual é o Qual é o Que tem sobre a vida Dessa jovem Mas a minha resposta Para ela É que ela não saia Que ela estude mais Que ela se esforce mais Que ela seja Uma das lideranças Também lá na igreja E outra coisa Se ela está ali E ela está vendo Algo errado Acho que ela deve ser A transformação Que ela quer ver Naquela igreja Seria um desafio Muito bom Agora se ela não consegue Lidar com a negativa Da igreja Com o problema da igreja Também não vale a pena Ela cultuar em satisfação É melhor ela procurar Outro lugar Onde ela fique feliz Será que o pastor Já deu alguma oportunidade Para essa jovem Como é que foi Como é que foi O comportamento dela Para ela trazer uma palavra Para ela cantar um hino Como é que a igreja Recebeu a palavra dela Como é que a igreja Recebeu o louvor dela Entendeu Isso é um caso Para ela pensar também Vamos para um break Tem mais ainda Algumas perguntinhas aqui Vamos tentar matar ela No quarto e último bloco Você que está aí Não saia Porque tem bastante perguntas aqui Vamos tentar responder Viu Não saia Que a antenada Volta Já já A antenada está de volta No quarto e último bloco Respondendo as perguntas Deste Brasil Obrigado você que me envia Obrigado você que participa Que Deus te abençoe E te dê sabedoria Dúvidas também Para que você possa crescer Na graça e no conhecimento Buscando aí As respostas Do teu coração Viver uma vida sábia Na presença do Senhor Pastores Uma perguntinha aqui O crescimento tecnológico E científico no mundo E as facilidades Do mundo moderno Tem contribuído Para que os cristãos Não tenham mais intimidade Com Deus Como é que a gente responde Essa pergunta? Acho que o grande problema Da humanidade É a própria humanidade Não é a tecnologia As pessoas naturalmente Tentam culpar o externo Daquilo que é um problema interno Ah não tenho mais tempo Para nada Porque meu celular tem tudo É você não tem tempo Para nada Porque você não sabe Gerir seu tempo Você não desenvolve Autocontrole Não desenvolve resiliência Não busque em Deus Não dedica o seu tempo Sistematicamente Lembra de Salmo I? Ele falava de que Que feliz é o homem Que também ama a lei de Deus E nela medita De dia e de noite Sistematicamente Ele criou uma regra Para meditar na lei do Senhor E você? Tem uma regra Para poder ficar respondendo Suas mensagens no WhatsApp? Tem alguma regra Para poder ficar navegando na internet? Tempo devocional com Deus Aí as pessoas Não tem o seu tempo com Deus Não tem o seu tempo a sós Em oração, de busca Isso tem sido uma raridade Mesmo tem gente que vai Fazer devocional E para Para poder escrever sobre isso Para um tempinho Depois de uns 30 minutinhos Aí sim você monta Fala das experiências Bota Faz seus snapgrounds Seja lá o que for Que apareça de novo aí Pô, tive uma experiência linda Com Deus e tal Mas as pessoas No meio do caminho Já param, entendeu? É meio complicado isso, né? O que eu penso É que as pessoas confundem Mundanismo com modernismo Sabe? Se os apóstolos Tivessem os recursos Os mecanismos Que nós temos hoje Irmãos Quebrava tudo Quebrava tudo Eu fico pensando Sabe? São coisas na mão Ferramentas Que deveriam ser mais úteis Para nós Facilitar E acaba sendo Para muita gente Uma armadilha As pessoas não sabem Como administrar isso Sabe redes sociais É febre É bom Mas assim Não pode ser determinante Porque tem fracasso De fé Você não pode usar Uma rede social Como uma desculpa Para que você Não avançasse Não cresça Você tem que usar Essa ferramenta Para aquilo que é útil Ao reino de Deus E é você também Eu tenho parentes Fora do Brasil E facilita Economiza Dinheiro Enfim Então a gente tem que Aproveitar isso aí Irmãos Para poder explorar De forma positiva Aquilo que nos serve É a autorresponsabilidade Autorresponsabilidade Se você continuar Botando culpa nos outros Botando culpa do lado de fora Botando culpa na ciência Você vai ter os mesmos resultados Então não bote culpa Em lugar nenhum Assuma a sua responsabilidade De repente a ciência A tecnologia Está atrapalhando a pessoa Porque ela não está sabendo Administrar bem Ela está dominando errado Ela está sendo sequestrada E o domínio próprio É o fruto do Espírito Santo Muito bem colocado É claro que tem muita gente Que usa a internet De forma errada De forma equivocada Não usa para a glória de Deus Mas a Bíblia vai dizer Quer com mais Que é bem mais Fazem tudo para a glória de Deus E aí Maio Como é que você usa Entende essa pergunta? Não É exatamente isso Que o pastor Disse É bem certo Porque Se na época de Cristo Existisse a rede social Acredito que o evangelho Teria um vulto Muito mais rápido Bem maior do que é hoje Então Eu não vejo um problema Na rede social Eu vejo um problema Como o pastor Rafael disse É como nós administramos isso E isso também acontece muito comigo Eu tenho que Tem horas que eu estou tão Ligado ali Online Que eu sei que eu tenho que Dar uma cortada Tenho que parar Faço uns Eu sou louco Eu faço muito propósito Eu faço uns propósitos De ficar sem internet Os dias Já fiquei 21 dias Já fiquei 21 dias Todo ano eu faço Os 21 primeiros Sem internet Para o que? Para eu poder Parece que me libertar Daquilo ali Porque Querendo ou não Gente A informação O ser humano gosta De informação De receber De passar De ver E Se deixar A gente fica Enrolado nisso Não nas coisas de Deus Uma pergunta aqui Se o cristianismo Tem renovado A palavra Porque A palavra se renova Todo dia Porque se vê O mundanismo Dentro da igreja Aí citou Romanos 12 1 e 2 Cristianismo moderno Se acostumaram Igualaram Ou nunca conheceram a Deus Porque essa Modernidade Olha eu vou te falar A gente está uma fiada Fiada Está bonito demais Esse negócio Vamos lá Antigamente as pessoas falavam assim Olha essa pessoa Tem um pé no mundo E um pé na igreja Hoje em dia não Hoje em dia as pessoas Tem os dois pés Na igreja E está com o pé no mundo Está com o corpo todo no mundo Porque a igreja aceitou Essa demanda Não soube gerir isso Também não vou falar Sobre aceitação ou não Mas sabe O comportamento A vestimenta Não o que é proibido O que não é proibido Mas o que tem É bom ciso Tudo aquilo que é Que é bom Que é puro Que é reto Se alguma virtude há Nisso tem que pensar E as pessoas estão inserindo Num termo Um estilo falando Goela abaixo a igreja Os conceitos Mundanos E muitas igrejas Infelizmente Entendem E aceitam isso Como ver o crescimento Da igreja Como uma forma De aceitação divina E eu acredito Que princípios São imutáveis Esses não se negociam Agora se a igreja A igreja vive no mundo Ela está debaixo De estar vivendo Numa cultura Alguns costumes Tanto de indumentária De vestimento Quanto de fala De linguagem Então a igreja Ela tem que viver Nessa cultura Em que ela está inserida Eu acho que as pessoas Também confundem muito Isso que a igreja Tem que viver longe Da cultura É claro que existe Pontos que nós temos Que andar contra a cultura Vai conflitar com a bíblia Que vai conflitar Com a bíblia Mas a gente tem que saber É a graça É a graça da garça Eu sempre digo isso Rafael Que Jesus veio para o mundo Para tirar a igreja do mundo Agora que ele separou A igreja do mundo O mundo não entra na igreja Quando a igreja não entrar no mundo Aí que a igreja deve sair Para ganhar o mundo Quando a igreja sair Para ganhar o mundo Jesus volta E tira a igreja do mundo Então essa é a graça da garça Pessoal tem entendimento Tem um minuto Teve um pastor De uma grande igreja Que ele parou Depois de uma oração E falou assim Gente por favor Venham com o Sutiã Eu não aguento mais Ver todos os tipos De tamanho de cor Quando vocês vêm ao altar aqui Não suporto mais isso Venham com o Sutiã Por favor Olha só o básico As pessoas estavam se expondo Os corpos ali De uma igreja grande Devia ter uns 2 mil membros Nessa ocasião Eu fiquei olhando assim Gente precisava isso O princípio da razoabilidade Eu vejo que o nível de justiça Das pessoas Estão cada vez mais baixos 30 segundos vai Naquele nível de justiça Das pessoas De temor a Deus Está cada vez mais baixo As pessoas não estão mais sabendo Assim administrar O bom senso A coerência Porque tem coisa Que não é na Bíblia não É de casa É de lá É de família É ética e moral Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês Foi uma bênção O papo de hoje Obrigado você que participa Obrigado Brasil Um beijo grande E sempre Até a próxima Música